Música É durante o dia a dia que nossos olhos presenciam cada vez mais violência, tragédias, perdas irreparáveis. E como se já não bastasse, nesses últimos dois anos o brasileiro anda cabisbaixo. É a dificuldade financeira, influenciada pela política, que tem deixado muita gente desacreditada no país. Mas é preciso respirar em um momento do ano. E os cristãos escolheram 25 de dezembro para garantir fôlego de esperança com a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Dom Tadeu Canavarros, bispo auxiliar de Manaus, diz que a Igreja Católica tem pregado aos fiéis que é preciso interpretar o Natal na sua essência. Enquanto o nascimento de Jesus Cristo é celebrar esse evento salvador, Deus que vem ao nosso encontro. E vem exatamente na realidade humana. Então Deus que se faz homem, o mistério da encarnação é o mistério da salvação. Novamente Deus visita o seu povo. E visita através de um casal. Maria e José é aí a grande cena do presépio. Essa mesma mensagem tem sido repetida de forma ecumênica por outras religiões seguidoras de Jesus Cristo. A diretora da Federação Espírita do Amazonas usa do mesmo conteúdo para lembrar que o Natal precisa ser resgatado e levado para distante dos problemas que encontramos na rotina. Então Jesus tem que extrapolar esse sentido do comércio que está ofuscando a figura da criança, do menino Jesus que nasceu. Nós precisamos cristianizar mais o nosso Natal. E aí poderemos perguntar como que a gente pode fazer isso. Algumas sugestões. Nós poderíamos criar o hábito de orar na família, acender essa luz do Evangelho na família. O pastor Hudson Brandão vai além. Na Igreja Aliança Evangélica que ele dirige, uma peça teatral é apresentada a todos os anos. Justamente com a ideia de distanciar o comércio, as dificuldades da vida, de um momento tão importante para a religião como o nascimento do menino Jesus. Nestas imagens gravadas ano passado, a Festa das Luzes, uma analogia ao Hanukkah, a Festa das Luzes dos judeus, o público entende melhor o significado da data, diz o líder da igreja. Luzes porque Jesus é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós colocamos essa festa, fizemos essa festa comemorando o Salvador da humanidade. O que é a Festa das Luzes? É uma festa que vai mostrar os passos de Jesus, do seu nascimento, do seu crescimento, da sua morte, trazendo uma mensagem evangelística, trazendo as famílias para fazer uma grande reflexão que Jesus é a única esperança. Os cristãos interpretam a data como a mais importante. É conteúdo histórico e religioso. Porque celebrar o Natal também é celebrar o seu, o mistério da sua vida. Celebrar o que significa as grandes perguntas que se faz à humanidade. Por que eu vim, para que eu existo, para onde eu vou. No Natal nós reunimos as famílias, fazemos aquela confraternização, para quê? Com a expectativa de umas bênçãos natalinas, as bênçãos de Jesus Cristo, venham sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Então Natal é nascimento de Jesus, porque ele nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e vai voltar para fazermos uma grande ceia com ele. Essa melhoria que eu quero ver no mundo tem que começar em mim. O reino de Deus que a gente prega tem que começar no nosso coração. Só assim, meus queridos, nós vamos ter um Natal e um ano novo de mais paz, de mais esperança. E desejamos a todos um feliz Natal e um feliz 2017. Natal e um feliz Natal